Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da Lenda Viva Crebral. Eu sou o Leandro Cava e está no mar, mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na Assunt Breezy. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Crebral é um momento de diversão, ou o lado divertido do Cris. Então por favor, se você ainda não deixou o like, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Basta a ter uma buriedça! Só consegui me recentemente ver com o professor Ben! Você pode ser bem-vindo! Ele está sejam bem-vindo! F***, isso está ficando muito mais triste! Deixa você também na nossa bora. F*** agora está no Instagram! Cris é muito divertido e ama se divertir. Isso é demais nele. E aí, querem mais vida do Clear Brawl se divertindo? Deixem sua resposta no comentário abaixo. A filha do Clear Brawl mostrando que é igualzinho a ele. Mini Cris, via Instagram. Ela é uma fofura, né? E aí, querem mais vida da filha do Cris? Deixem sua resposta no comentário abaixo. Não deixem assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos no assunto, Breeze. Se você gostou do vídeo, já sabe, aperta o botão de gostei, compartilha nas redes sociais. A final é grátis, não vai te gostar nada na nada. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder esse próximo vídeo sobre a Lenda da Viva Clear Brawl. O melhor conteúdo sobre a Lenda da Viva Clear Brawl é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na South Breeze. E aí Tchau. Tchau. Para quem tem fé em Deus, desistir não é escolha, e tudo se torna possível de acontecer. Para quem tem fé em Deus, desistir não é escolha, e tudo se torna possível de acontecer.